Olá, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Para mim é um enorme prazer dividir este momento com todos vocês, meus alunos, na disciplina de Materiais e Processos e Construção Veicular 1. Hoje eu vou falar de avaliação, embora é um assunto já tratado logo no início, quando apresentamos o plano de ensino, em função das dúvidas que surgiram mais recentemente, eu vou me permitir apresentar todas as considerações que foram feitas no início da nossa retomada, em relação à avaliação da disciplina. E aqui vou apresentar um primeiro, o que nós vamos mostrar. Primeiro, lembrar das etapas e do cronograma que foi proposto quando foi apresentado o plano de ensino. Na sequência, a gente vai falar sobre os fundamentos para fazermos a avaliação e o tipo de avaliação e o desafio que está por trás dessa avaliação, sempre contextualizado na formação de vocês, dentro do escopo das disciplina das áreas de fabricação mecânica para fins veiculares. E por fim, eu vou trazer um estudo de caso que contém, além da resolução do problema, o detalhamento de uma folha de todos os processos de fabricação que estão envolvidos para solucionar esse problema de fabricação, de engenharia de fabricação. Então, vamos começar com as etapas da avaliação e com o cronograma. Lembrá-los que a avaliação consiste em um desafio de resolver um problema real associado à fabricação mecânica de um elemento para fins da indústria automotiva. A primeira etapa, então, consiste na definição do problema. Você aqui, neste caso, vai definir qual dos elementos que poderemos fabricar no amplo espectro de aplicações para a indústria automotiva, qual elemento nós vamos acolher como sendo o nosso problema de trabalho. Em aulas recentes, a gente sugiriu que vocês optassem por definir um problema relacionado com a fabricação de um componente estrutural plano. Pode ser uma coluna, pode ser uma travessa de teto, pode ser o painel externo ou interno de uma porta, pode ser o assoalho, pode ser qualquer que seja o elemento estrutural fabricado a partir de produtos. Então, na minha visão, o problema está definido, vocês vão desenvolver a tecnologia e fabricação de um desses elementos planos. Fica a critério de vocês, qual dos elementos vocês vão escolher. Professor, posso escolher o mesmo elemento que outro time está desenvolvendo? Não tem problemas, porque eu considero que cada equipe pode ter ideias diferentes, cada equipe vai trazer soluções diferentes. Eu estimulo isso. Nessa primeira entrega, vocês, além de definir o problema, vocês vão fazer, naturalmente, uma pesquisa bibliográfica, vocês vão entender a literatura que trata sobre a resolução deste tipo de problema. Eu já, inclusive, disponibilizei no meu plano de ensino, algumas fontes, links de algumas fontes disponíveis online, para que vocês possam interagir com elas e vocês possam ter acesso ao conteúdo mais atualizado, relacionado com a fabricação destes elementos que vocês vão optar. Então, nesse primeiro momento, além de definir o problema, é você embassar o problema, entendeu? É você conhecer as soluções que já vêm sendo promovidas, para poder definir a fabricação destes elementos. Então, é uma, diria-se, uma parte introdutória, teórica de um trabalho de engenharia. Segunda entrega, envolve a solução propriamente dita do problema. E, nesse caso, vocês vão precisar desenvolver também um relatório contendo todas as etapas do processo de manufatura, e uma estimativa de custos que está atrelada a cada um dos processos. E, nessa etapa, além de vocês apresentarem o documento, vocês vão fazer uma apresentação oral, que vai consistir em uma apresentação em PowerPoint, usando de pelo menos 15 minutos por equipe, com direito a pelo menos uns 5 a 10 minutos de debate, em relação à apresentação de vocês. Então, essa é a concepção, essa é a filosofia do trabalho, que está sendo sugerido para avaliar a disciplina de materiais e processo de construção veicular 1. O cronograma que foi apresentado, a gente pode rever ele naturalmente, em função da dinâmica dos nossos processos. É este que está proposto aqui, a primeira entrega que consiste na definição do problema, e uma breve descrição do material, da fabricação dele, de tudo que se sabe do ponto de vista funcional desse elemento. Todo esse relato vocês me entregam no dia 3 de novembro. Na sequência, vocês vão continuar trabalhando em todo esse processo de resolução de problema, até vocês me entregarem uma versão final do trabalho no dia 1º de dezembro. E, nesse mesmo dia 1º de dezembro, a gente pretende fazer as apresentações desses trabalhos. É um projeto muito audacioso, muito interessante. Eu gostaria muito de me colocar naturalmente à disposição de todos vocês, para poder colaborar nesse processo de descoberta, nesse processo de encontrar respostas para esse problema. Então, estou aguardando as dúvidas de todos vocês. Agora, falar um pouco sobre o trabalho em si. Por que a gente idealizou um trabalho como este? Pelas próprias dificuldades que a gente tem de fazer uma avaliação na disciplina, da forma que estamos trabalhando, de modo não presencial e maioritariamente assíncrono. Eu, naturalmente, sempre estive aberto a coisas diferentes. E, nesta disciplina, o modo tradicional de avaliar ela seria uma prova escrita, primeira parcial, e o desenvolvimento de um trabalho teórico, segunda parcial. Isso comporia a nota final do aluno. Em função da peculiaridade deste momento, eu achei muito interessante desafiá-los. E como que vocês são estudantes de engenharia, futuros profissionais, a vida sempre vai trazer muitos desafios. Eu sinto que este é um exercício bastante próximo ao que vocês vão encarar se vocês forem atuar como engenheiros de fabricação em projetos de construção de veículos. Uma montadora de veículos, quando você visita uma montadora de veículos, um dos setores que mais atenção atrai dos visitantes é o setor de estamparia. Que é onde a gente transforma a chapa de aço em um elemento estrutural que depois, sim, vai configurar a carroceria do veículo, nas etapas posteriores de montagem. Então, até você levar esses elementos a ter uma linha de montagem, tudo o que aconteceu antes da montagem é, digamos que, o grande escopo da disciplina em materiais e processos de construção veicular com que vocês entendam, que vocês se familiarizem com esse processo. Então, eu vejo o desafio como sendo muito interessante. Eu trouxe, para exemplificar a resolução do trabalho ou a forma em que vocês vão conduzir seus esforços, eu trouxe como exemplo a fabricação de um cubo de roda automotiva. Então, através desse processo de resolução do problema, fabricar um cubo de roda, eu vou poder mostrar as etapas de todo o processo de desenvolvimento do trabalho que vocês vão realizar para fabricar uma coluna B, para fabricar uma travessa de teto, para fabricar longarinas, para fabricar colunas A, para fabricar elementos estruturais de reforço, portas, painéis, qualquer que seja o elemento plano, onde se lê o cubo de roda automotiva, leia-se o nome do elemento que você quer construir. E, a partir de agora, eu vou introduzir no processo de resolução do problema da fabricação do cubo de roda. Bom, a grande primeira coisa que você precisa entender é o que é o cubo de roda, qual é a função que ele exerce no sistema veicular onde ele é preponderante. Então, o cubo de roda, por definição, é um suporte de disco e de tambor de freio, onde são fixados os parafusos ou porcas da roda. Então, o cubo de roda é, naturalmente, um elemento que dá suporte à fixação de roda, propriamente dito. Tem como principal função fazer com que a junta homocinética transmita o torque para as rodas do veículo e coloque, naturalmente, o veículo em movimento. Então, o cubo de roda tem um papel preponderante na atividade ou no funcionamento do veículo em si. Quais são as condições de uso nas quais o cubo de roda se encontra submetido ou nas quais o cubo de roda trabalha? Pancadas, ele pode, por vezes, ser submetido a quedas em buracos. Quem mora na cidade de Joinville deve entender o que representa uma queda em um buraco. ou desníveis na pista, que também podem causar anomalias no funcionamento do cubo no decorrer do tempo. Infiltração de água por tráfego em regiões alagadas. Então, essas são as condições de uso. Essas condições de uso, naturalmente, precisamos entender, porque se nós estamos trabalhando no projeto da fabricação de um cubo de roda, a gente precisa entender quais são as características dos materiais que poderiam, naturalmente, corresponder a essas condições de uso. Que tipo de material poderia corresponder a essas condições de uso, não? E, a partir do que você entende as condições de uso, que você percebe as peculiaridades do projeto, do produto cubo de roda, bem à tona, a necessidade de você identificar o material que corresponda a essas condições de uso e que garanta também a manufaturabilidade desse componente, não? Então, esta é a primeira parte. Você precisa se familiarizar com o componente. Você precisa entender o que ele é, o que ele representa, onde ele se encontra instalado, qual é a função dele, qual é a função vital dele no sistema onde ele se encontra instalado. Este é o primeiro passo. Isso é a empatia com o problema, entendeu? Então, existe um problema, você vai fabricar esse componente, mas antes de você fabricar, você precisa entender o que ele é, como ele funciona, onde ele se instala, qual é o papel dele no conjunto da obra, ok? Então, a primeira parte é isso, se familiarizar com o elemento que você vai desenvolver. Num segundo momento, já entrando em aspectos relacionados com manufatura, a escolha do material é extremamente importante para corresponder a essas exigências de projeto e de condições de uso desse componente, não? Então, geralmente, quando a gente vai, e eu vou falar de seleção de materiais aqui, porque tem uma parte do projeto de vocês, no aspecto teórico, e depois, na própria tomada de decisão, que precisa passar por critérios ou princípios da seleção dos materiais. Para você poder selecionar o material de engenharia que atenda a diferentes requisitos de projeto, alguns critérios são utilizados e se usam, geralmente, para isso, os índices de mérito e os mapas de propriedades propostos por AGB. Eu vou mostrar aqui o que é que se trata deles. O índice de mérito é uma fórmula algébrica que procura estabelecer o compromisso entre as propriedades mecânicas ou físicas que você busca nesse componente. Então, a relação, por exemplo, entre resistência e peso gera um índice de mérito, não? Então, o que você coloca no numerador? Você coloca a propriedade que você deseja aumentar. E o que você coloca no denominador? A propriedade que você deseja reduzir. Eu preciso aumentar a resistência mecânica em um componente estrutural plano. Eu preciso aumentar a resistência mecânica e reduzir seu peso. Por que é importante reduzir o peso do componente estrutural? Porque ambientalmente falando, este é um critério interessante do ponto de vista da construção automotiva, para você reduzir a emissão de gases que causam efeito de estufa, para você melhorar a eficiência energética desse entenho do veículo que você está desenvolvendo. Então, essa relação é muito importante. Se a gente trabalha com materiais mais finos, a gente precisa garantir que a resistência mecânica deles atinja as condições de projeto estabelecida para aquele produto. Então, o índice de mérito é muito interessante, que você se entenda no papel dele. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, três índices de méritos característicos. Um que relaciona a resistência a peso, outro que relaciona a resistência com a temperatura. alguns componentes vão trabalhar expostos em condições de temperatura, onde essa variável pode mudar o comportamento desse componente. Qual seria a melhor relação resistência sobre as condições de temperatura que aquele componente precisa garantir? Por isso, não se trabalha índice de mérito sem antes você saber quais são as condições de uso que esse componente, as quais esse componente estará submetido. Então, é extremamente importante conhecer as condições de uso. Depois você, então, baseado nessas condições de uso, vocês entram no índice de mérito. Como que eu sei que vocês vão desenvolver produtos planos, eu já estou falando para você que o melhor índice de mérito que você poderia utilizar é o que está relacionado com a relação resistência a peso. Mas também tem, por exemplo, relação resistência a custo. A gente sabe muito bem que quanto maior é a resistência do material, mais custo você introduz. Se você quer reduzir o custo, aumentando a resistência, qual seria o índice de mérito ideal para isso? Então, esse é outro índice de mérito que dependendo muito do enfoque que você dê ao seu trabalho, também você poderia utilizar. O índice de mérito não se trabalha sozinho. Você primeiro precisa determinar o índice de mérito, por exemplo, que relaciona resistência com densidade, para depois você pegar um diagrama de ASGVI. O diagrama de ASGVI é um mapa de seleção de materiais que leva em consideração esses elementos que fazem parte do índice de mérito. Então, você vai plotar sobre o gráfico de ASGVI, o índice de mérito, e você vai ver, por exemplo, no campo do limite de resistência, que seria na horizontal, toda a diversidade de materiais que você pode encontrar, que vão atender os requisitos do projeto, e você, naturalmente, você, na linha vertical, você vai, naturalmente, encontrar a melhor relação resistência-peso. Quando você plotar a resistência que você deseja com o peso que você poderia obter, o ponto que você plotar sobre o diagrama acaba sendo o índice de mérito. É extremamente importante que vocês entendam isso. É claro que, no caso específico de vocês, diagramas de ASGVI, talvez não faça já muito sentido. Por quê? Eu vou falar por quê. Porque, quando vocês vão encontrar a solução para o problema que vocês vão resolver, no quesito materiais, vocês vão se deparar com uma situação. Vocês vão se deparar de que o material mais interessante para isso pode ser aço. Então, aço no diagrama de ASGVI é um metal. Então, qualquer aço que você selecione vai, naturalmente, se enquadrar no conceito, no campo que se refere aos materiais metálicos no diagrama de ASGVI. Então, ASGVI não é um bom recurso para você selecionar um material com uma certa pré-definição dele, como é o caso que vocês estão já tendo. Vocês já sabem que vão fabricar um elemento estrutural em aço. Então, o diagrama de ASGVI já não faria muito sentido. Agora, se você quer, digamos que propor uma solução diferente, vamos lá, você quer mudar o material, que eu acho muito legal também, você vai poder, então, falar assim, por que não fabricar em alumínio, uma liga de alumínio, laminada, por exemplo. Aí sim, já o ASGVI pode ser interessante, porque no campo dos materiais metálicos, o ASGVI distingue o que é ferroso e o que é não ferroso. E aí, nesse caso, o ASGVI pode te dar algumas dicas bem bacanas. Então, fica aí a dica, se você for mudar de classe de material, pensando em mudar o aço pelo alumínio, então, acho que poderia ser um recurso interessante. Eu, naturalmente, sugeri que vocês pensassem no aço, porque o escopo da disciplina materiais e processos de construção auricular 1 é desenvolver conhecimentos pertinentes e materiais não ferrosos. Perdão, ferrosos, ok? Na disciplina materiais e processos de construção auricular 3, a gente foca em materiais não ferrosos. Então, vamos deixar qualquer que seja a aplicação que a gente possa desenvolver substituindo o aço para fins automotivos, vamos deixar essas aplicações para quando nos toque trabalhar a disciplina materiais e processos de construção auricular 3, ok? Então, acho que, nesse caso, se for assim, não teria muito sentido. Eu, como que estou apresentando um raciocínio lógico para que vocês estruturem todo o inteleto que precisam desenvolver para solucionar o problema, eu estou mostrando aqui todas as estratégias que podem ser utilizadas. Como que eu havia mostrado outros índices de remédio, nesse caso, relacionado com a temperatura, este é o diagrama de AGB para o índice de mérito limite de resistência à temperatura. Funciona do mesmo jeito. Na horizontal, você projeta a linha que está relacionada com os limites de resistência que o projeto precisa garantir para poder atribuir a esse componente todos os atributos, sim, de comportamento mecânico em uso que ele vai precisar ter ao longo do tempo de vida para o qual ele foi projetado. Então, na horizontal, você vai encontrar toda a gama de materiais possíveis que entregam esse limite de resistência mecânica. E em linhas verticais, você vai naturalmente ver quais são os limites de temperatura que seriam possíveis serem admitidos por esse material para garantir essa resistência mecânica. É um diagrama muito interessante porque é um diagrama onde a gente consegue, digamos, mapear a termofluência do material. Então, é muito legal quando você, por exemplo, vai trabalhar em desenvolver soluções para elementos que vão trabalhar em alta temperatura. Puts, eu acho que é uma coisa fantástica para isso. Muito, muito, muito interessante. Ok? E nós temos aqui também o diagrama de Agbe que relaciona resistência, resistência a custo, né? em volume de produção, né? Esse é um diagrama muito genérico porque quando a gente analisa a variável custo, você precisa entender que o custo é uma variável que a gente precisa levar em consideração naturalmente para justificar qualquer solução de engenharia que você queira apresentar, né? Mas o custo, ele é temporal, ele varia em função das condições do mercado, né? Quanto de imposto se paga, quantos tributos, que carga tributária se apresenta a fabricação, por exemplo, de aços aqui no Brasil, né? Então, como que é uma variável que responde ao mercado, né? O custo, o diagrama de Agbe não é um diagrama muito preciso, entendeu? Ele, de uma forma filosófica, vai te mostrar o que que se considera mais caro produzir alumínio ou produzir aço de maneira filosófica. Mas de maneira precisa, né? De maneira precisa, você tem que ter uma tabela do valor que hoje o mercado pratica para esses elementos. Bom, agora entrando um pouco já na resolução do problema desse exercício, né? Demonstrativo, né? Eu resolvi fabricar um cubo de roda, né? E para fabricar um cubo de roda, existem vários materiais. Eu vou aqui apenas apresentar dois materiais amplamente utilizados. Modesto, como que você sabe que esses materiais são amplamente utilizados. Isso é base de pesquisa. Você precisa pesquisar a respeito do seu elemento, como ele vem sendo produzido, né? Então, se você compara, por exemplo, uma classe de veículo e outra classe de veículo, você sabe muito bem que até o ano 2000, 2010, a gente fabricava a carroceria de um veículo com conceito e material. a partir de 2014, 2015, quando a nova legislação exigiu um maior desempenho estrutural para poder atender requisitos e impactos laterais, o conceito de material mudou. Então, se você for, por exemplo, olhar para essa realidade, então, você tem um material de baixa resistência, você tem um material de alta resistência, aço. Para um cubo de roda, no caso, eu já sei, pela pesquisa que eu já fiz, que vem sendo utilizados os aços forjados, os aços fundidos, vem sendo utilizados os ferrofundidos nodulares, vem sendo utilizados os ferrofundidos nodulares ao temperado, vem sendo desenvolvidos em materiais fundidos em ligas de alumínio. Ok? Então, eu vou simplesmente aqui, agora, trazer o que esse é resolvido comparando o ADI, o ferrofundido nodular ao temperado, com uma liga de alumínio. A resistência do ADI é três vezes maior que o melhor alumínio forjado e fundido. Então, em termos de resistência mecânica, o ADI supera três vezes mais qualquer que seja o melhor alumínio que você encontre no mercado. O peso do ADI é apenas 2,4 vezes mais que o do alumínio. e 2,3 vezes mais duro. Onde que o ADI perde um pouco vantagem em relação ao alumínio. Perde em relação ao seu peso. Ele é 2,4 vezes mais pesado do que o alumínio. Em contrapartida, você vê que ele é muito mais resistente, ele é muito mais duro. Então, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista mecânico, o ADI, ele se mostra um material muito interessante para a solução desse problema. Mas ainda eu não tenho critério suficiente para decidir se vai ser o ADI ou se vai ser o alumínio, por exemplo. Eu posso me valer de outros dados e eu vou valer sempre dos dados que estão disponíveis na literatura para poder ir funilando as soluções possíveis para o problema que eu tenho que é a seleção do material desse elemento. Esse gráfico mostra, por exemplo, de um lado, o que seria o peso, a massa atribuída ao material e em função do custo. Em função do custo. Então, você percebe claramente que a relação massa-custo de produção do ferro fundido nodular ao temperado, ela é mais vantajosa do que, por exemplo, a de ferro fundido nodular ou de, por exemplo, o alumínio alta liga ou do próprio aço forjado ou do alumínio ligado. Então, do ponto de vista da relação massa-custo, isso é quantidade de metal fundido versus custo para obter um componente mecânico como este que eu estou aqui apresentando, o ferro fundido nodular se torna mais vantajoso do que qualquer outro tipo de material. eu já sei que tem maior resistência mecânica, eu já sei que ele confere dureza, resistência global ao elemento, eu sei que ele perde um pouco em relação ao peso, mas ele é mais vantajoso do ponto de vista financeiro da sua produção. Então, nesse sentido, o ferro fundido nodular ou temperado, ele acaba se mostrando muito interessante, muito, muito, muito interessante. 10% menos, mais denso do que o aço, o ADI. Esse gráfico mostra unidade de peso versus unidade de resistência ao escoamento, do ponto de vista mecânico, ele é muito interessante. Um típico componente, o ADI custa 20% menos por peso que o aço e metade do que o alumínio. Esse gráfico está mostrando isso e, portanto, eu recomendo para o desenvolvimento de cubos de roda automotiva, a utilização do ferro fundido nodular ao temperado. Baseado no que? Baseado em todos esses dados, baseado no que? Em todos esses critérios, baseado no que? Em todos os índices de mérito que a gente está aqui representando. já sei que vai ser ferro fundido, então, eu quero entender um pouco mais sobre o material. Então, aí vem agora a outra parte do trabalho, entender mais a fundo o material. Por que é importante entender mais a fundo o material? Porque é assim, gente, vocês vão processar esse material. Pode até ser que, em função da complexidade de processar determinado material, você desista utilizar ele para aquela solução e passe a usar este outro. Isto também faz parte dos critérios da seleção do material. Como que eu sei que processos de fundição são processos bastante versáteis para atender diversos formatos, tamanhos de produtos, eu sei perfeitamente que o processo de fundição é viável. Então, por isso que a gente defende a ideia do ferro fundido no lugar é o temperado. Conhecendo um pouco mais a respeito do material ferro fundido, o que você poderia saber? Importante saber da composição química dele. A composição química dele atribui ao material resistência mecânica. Eu lembro a vocês que existe o mecanismo de endurecimento, que é o endurecimento por solução sólida, que é através desse mecanismo que a gente se permite aumentar a resistência mecânica, preenchendo lacunas com átomos substitucionais dos elementos de liga, que neste caso são silício, que neste caso são manganês, em composição química, na composição química mais específica do ferro fundido nodular, o temperado, você vai ver outros elementos importantes. Mas esta é a composição típica dos ferro fundidos, os tipos de ferro fundidos, nós vemos os ferro fundidos brancos, os maleáveis, os incêndios, os nodulares. Agora nós vamos falar de um outro elemento que é muito importante quando se fala de ferro fundido que é o tipo de grafita. A gente fala de ferro fundido nodular porque esse nodular se acrescenta ao nome do material ferro fundido. Porque esse nodular se refere ao formato da grafita e em função do formato da grafita a resistência mecânica desse ferro desse material. Indo do material com menos resistência mecânica mais susceptível a ruptura frágil o ferro fundido com grafita lamelar e vai passando pelos ferro fundidos vermiculares até chegar ao ferro fundido nodular regular que é dos ferros fundidos o que mais resistência mecânica tem atrelada ao formato da grafita. modéstia porque você precisa entender o material então no seu trabalho você precisa ter além de um domínio do seu componente da especificação de uso dele das características geométricas dele dos materiais que podem ser utilizados nele você precisa conhecer mais detalhes sobre a física do material que você vai utilizar e do processo claro de fabricação que você vai empregar no caso de vocês vocês vão usar estampagem neste caso que eu estou apresentando eu vou usar fundição eu não trouxe um case de estampagem porque não tem graça eu quero que vocês desenvolvam esse case então vocês me permitam apresentar o case nesse formato de produto fundido vocês vão fazer um produto estampado eu aqui estou mostrando o produto fundido o que eu estou apresentando neste caso aqui mais detalhes sobre a composição química do ferro fundido nodular aquela composição química que eu mostrei anteriormente é uma composição química geral para o que se entende por ferro fundido sincento aqui eu estou mostrando o que se entende por composição química característica para ferro fundido nodulares e aí eu vejo por exemplo o carbono entre 3,4 e 3,8 silício pode chegar até 3% já vi composição química em silício em ferro fundido nodular e 3% você vai ver por exemplo o cobre que oscila desde 0,02 até 0,8% cada um desses elementos exerce um papel na resistência mecânica do material e principalmente eles têm um papel fundamental no controle da microestrutura durante o tratamento térmico eu não falei do tratamento térmico até agora porque eu vou falar mais para o fim do meu case para que você se entenda nisso se você quer por exemplo ganhar resistência mecânica através de algum mecanismo de transformação de face que é promovido a partir do tratamento térmico você precisa entender de que alguns elementos são favoráveis a alguns comportamentos microtrutorais os elementos de liga eles são responsáveis pelas janelas do processo de transformação de fase que você vai constatar depois no diagrama de transformação tempo-temperatura ou seja naqueles diagramas TTT que já vocês conhecem de disciplinas anteriores então entender a composição química é importante porque além do efeito particular que cada elemento pode ter como mecanismo de endurecimento sobre o comportamento mecânico do material você também precisa entender que esses elementos tem um papel preponderante no controle da transformação de face que se dá durante o tratamento térmico então vamos já em seguida falar de tratamento térmico nesse slide eu também estou mostrando o que seria o que nós conhecemos com o nome de bloco Y o bloco Y é um corpo de prova que a gente desenvolve atendendo as normas da ASTM para poder caracterizar em laboratório o ferro fundido que você está desenvolvendo então eu por exemplo já realicei várias pesquisas desenvolvendo ligas em ferro fundido para diversos fins da indústria automotiva tenho vários TCCs orientados defendidos dissertações de mestrado também e aí por exemplo quando eu preciso desenvolver uma liga nova que eu vou estudar que eu vou caracterizar o que se faz em pesquisa é desenvolver esse corpo de prova você tem na parte vertical mais estreita com uma altura de até 75 milímetros o que nós consideramos a parte útil do corpo de prova e a parte superior que tem um formato em Y é o que nós chamamos de maçalote é a última parte do metal líquido a solidificar e ali vamos poder concentrar em função da taxa da forma como a gente solidifica nós vamos concentrando tudo o que impureza nesse maçalote de forma que quando você remove esse maçalote você tem apenas uma placa grossa que é dela que a gente obtém os corpos de prova para fazer ensaios de tração para fazer ensaios metalográficos qualquer ensaio que seja necessário sai dessa parte desse corpo de prova depois que a gente valida a compreensão química caracteriza a microtrutura determina o comportamento mecânico em pesquisa então a gente transfere esse conhecimento para a indústria e a gente escala esse conhecimento na indústria que a gente faz nesse momento há muito tempo com a Schultz uma empresa parceira dos nossos projetos segundo momento o tratamento térmico é claro que para eu poder conseguir o limite de resistência mecânica exigido no projeto do cubo de roda o ferro fundido nodular sem tratamento térmico ele não me entrega esse comportamento ele só é possível através do tratamento térmico e eu não vou entrar no detalhe do tratamento térmico do ferro fundido nodular austemperado aqui porque isso pressupõe um conhecimento em transformações de fase que eu ainda não apresentei a vocês e o que eu pretendo fazer nos próximos dias e aí nesse caso para mim não faz sentido entrar no detalhe de cada etapa do processo da austempera o que me interessa neste momento é a representação gráfica do ciclo de tratamento térmico que nós vamos utilizar para poder conferir ao material tratado as propriedades mecânicas que o projeto de engenharia exige vocês estão vendo no gráfico superior um gráfico tecnológico de tratamento térmico que consiste em aquecer o material até uma temperatura na linha BC até a temperatura da linha BC certo você vai manter o tempo BC e depois você vai super refriar até o ponto D a partir do ponto D você vai manter essa temperatura constante até um pouco antes de você atingir o ponto H ainda entre o G e o H como está sendo representado ali isso tem uma explicação metalúrgica para isso que eu vou mostrar depois com mais detalhe em uma aula que vai tratar sobre a transformação ausferrítica que se dá no ferrofundido nodular ou semperal na verdade o que eu estou mostrando aí é um gráfico de tratamento térmico sobreposto a um diagrama TTT a uma representação gráfica de um diagrama TTT onde eu estou mostrando a janela do processo onde você pode obter perlita uma microtrutura predominantemente perlítica ou você pode ter uma microtrutura predominantemente bimítica nós não queremos nem perlita nem bimita como microtrutura não ferrofundido nodular austemperado nós queremos uma microtrutura constituída por ausferrita e austenita retida essa combinação de microestruturas de faces microestruturais é o que define o comportamento mecânico do ferrofundido nodular austemperado então me permitam apresentar com mais detalhes esse gráfico e mais detalhes entrando na peculiaridade da transformação de face nos próximos encontros então entrando já no finalzinho deste momento eu vou mostrar aqui a folha de processo no finalzinho deste momento vou apresentar uma folha de processo a folha de processo na verdade é um documento técnico de engenharia onde você vai compilar todas as informações que se julgam necessárias para que você possa fabricar o componente em uma folha de processo estão digamos que relacionados todas as operações ou etapas que fazem parte do processo de fabricação de um componente de engenharia nesse caso estou representando aqui a folha do processo de fabricação de um cubo de roda na folha de processo podem aparecer informações interessantes como por exemplo quantas unidades você vai produzir desse cubo de roda eu estimei para esse exercício 10 mil unidades de cubo de roda então eu tenho que pensar assim se eu vou produzir 10 mil cubos de roda eu preciso criar uma estratégia de fabricação que me permita obter 10 mil cubos de roda então o que que eu vou fazer eu vou contratar o serviço de uma sistemista que é uma empresa que presta serviço para a grande indústria automotiva que vai que tem liderança que tem domínio tecnológico expertise na fabricação de fundidos e nesse caso você encomenda o serviço de fundição do material nesse caso do componente então em uma folha de processo além da quantidade você vai poder por exemplo ter informação do tipo uma descrição funcional do produto a que se destina esse produto que tipo de esforço esse produto é submetido como ele trabalha é muito importante isso lembrar em todo momento de cuidar que qualquer procedimento de fabricação que eu adote tem que corresponder a essa descrição funcional funcional do serviço digamos que a descrição funcional do serviço é a descrição da qualidade está associada ao grau de qualidade que você precisa atingir para poder permitir que ele funcione da forma que está prevista no projeto na folha de processo também aparece detalhado em uma visão em uma vista geral os detalhes geométricos do cubo e roda do projeto mecânico do cubo e roda nessa vista geral podem aparecer além das dimensões fundamentais de cada de cada detalhe você deve apresentar por exemplo rugosidades que você vai trabalhar as justas tolerâncias é muito importante tudo isso depois desse outro lado o lado direito da folha de processo você tem as informações relacionadas com o material que você vai utilizar aqui nesse caso aquele que já você decidiu nesse caso eu decidi ferro fundido nobular ao temperado como que eu sei que o cubo e roda ele precisa aguentar todos aqueles aqueles esforços mecânicos eu sei já que o ferro fundido nobular atinge esses requisitos eu escolhi entre as classes de ferro fundido nobular ao temperado uma cuja composição química é essa que eu estou mostrando aqui 3,4% de carbono manganês 0,4% silício 2,8% molibdênio 0,3% depois temos aqui um pouquinho de cromo temos 0,7% de cobre temos níquel também 1,8% essa composição química do material mas Modesto onde que eu encontro a composição química desses materiais tem catálogos estão no fabricante aí sim eu preciso que você me consulte para eu poder mostrar para vocês quais são os fornecedores desses materiais beleza nessa folha de processo aparecem também dimensões básicas da matéria-prima se você for usar um tarugo maciço com diâmetro conhecido se você for utilizar um tubo se você for utilizar uma chapa tem campo para serem preenchidos em função da geometria da matéria-prima que você vai empregar tem também em verde mais escuro tem as propriedades mecânicas do material antes do tratamento térmico que é o material que você vai encontrar disponível no mercado para você trabalhar livremente com fabricação mecânica suponha que você vai usinar em algum momento esse material se já você escolhe um material muito resistente isso é tratado termicamente ou um material de alta liga você vai encontrar uma dificuldade de eucinagem então procure um material em estrado bruto digamos assim de microestrutura que te permita a eucinabilidade e a fabricação dele e depois você faz o melhoramento o beneficiamento dele usando o tratamento térmico para atingir o comportamento mecânico que o projeto exige nesse caso estou mostrando as propriedades mecânicas do ferrofumido nodular sem a austempera limite de resistência máxima 590 escoamento 390 aqui nesse caso já tratado termicamente limite de escoamento de 850 megapascal alongamento antes do tratamento térmico 2% alongamento após tratamento térmico 2 perdão 4% depois você vê a dureza 250 dureza brine você tem dureza de 410 com o tratamento térmico perceba que com o tratamento térmico de austempera você consegue conferir o material a resistência mecânica que o produto exige na parte inferior e no modo paisagem da folha vocês vão relacionar todas as operações que vocês julgam necessárias para a fabricação desse componente como que vocês são alunos das turmas de processo de fabricação mais recentes eu introduzi este exercício como parte da avaliação da disciplina de processo de fabricação eu tenho certeza que a maioria de vocês já encarou esse desafio anteriormente de qualquer forma eu explico aqui como se trata de um ferro fundido um componente fundido em o primeiro processo é a fundição segundo processo é a alucinagem porque estou vendo que tem furos eu estou vendo que tem por exemplo um diâmetro interno onde vou acoplar rolamentos por exemplo que precisam ser acabados porque a fundição não me entrega a qualidade superficial que um ajuste de um elemento como um rolamento e o acople de um rolamento nesse cubo de roda seria dificultado pela qualidade de superfície do produto fundido ok então nesse caso tenho que observar esses detalhes de geometria para garantir isso através da alucinagem alucinagem depois da fundição porque o material ele tem uma microestrutura em estado de normalizado então uma microestrutura mais agradável para alucinar para furar para corrigir qualquer aspecto de rugosidade que a fundição propriamente dito acarreta no produto fundido ok depois da alucinagem quando o material já está tudo devidamente adequado recomenda-se então o tratamento térmico e aí no tratamento térmico você confere o material os limites de resistência que para o fim de uso dele é exigido no projeto pode acontecer dependendo muito da técnica de tratamento térmico que você utiliza que você precise depois desse tratamento térmico uma retífica em alguns locais onde você vai alojar por exemplo um rolamento se você utilizar um forno tipo mufla com uma atmosfera não controlada você vai ter naturalmente pode ter oxidação na superfície você pode obter descarbonetação na superfície e você precisa corrigir isso então você o que eu sempre recomenda se banho se sai ele sai como um acabamento superficial adequado para o uso imediato após o tratamento térmico sem a necessidade retífica ou tratamento a vácuo são os dois tipos de tratamento que eu poderia recomendar neste momento ok então para cada processo você pode definir uma máquina ou definir um forno arco elétrico para a tua fundição principal de ferramenta para a fundição um molde uma ferramenta o atributo o que eu vou obter com esse com esse processo eu vou ter as dimensões mais próximas possível do real no produto fundido quais são as especificações conforme as características do produto algumas superfícies não vão precisar de correção de de retífica sim de acabamento elas vão ficar com aquele aspecto fundido que imprime beleza o material que você está desenvolvendo adoro ver peças fundidas aquela textura na superfície ela é muito bonita muito bonita mesmo então qualidade estética você garante em algumas superfícies do material fundido a partir da qualidade do produto fundido propriamente então você vai ter depois um tempo padrão eu estimei pelo menos umas 120 horas é claro que muito mais para todas essas quantidades de peça isso foi uma estimativa eu precisava preencher esse número vocês podem fazer isso de uma forma muito mais convincente para esses cases que vocês vão resolver eu tenho tempos mais padrões mais próximo do real possível um custo atrelado a essa operação é claro nesse tempo padrão e nesse custo está a fabricação dos 10 mil elementos ok além da folha de processo você tem a folha de operação é exatamente igual a uma folha de processo só que você vai destinar todo o tempo a descrever o passo a passo da fundição nesse caso eu resumi a fabricação em três etapas fundição usinagem tratamento térmico eu teria que fazer uma folha da operação fundição uma folha da operação usinagem uma folha da operação tratamento térmico e em cada uma dessas folhas eu vou relatar as operações daquela etapa do processo de fundição por exemplo uma operação na fundição é preparar a matéria prima carregar o forno fundir a liga fazer vassamento da liga no molde isso são etapas mas antes de você vassar no molde você precisa ter o molde e para você fabricar o molde você precisa de machos e de modelos entendeu então quando você começa a ver tudo o que constitui em si um processo de fundição você vai ver que nessa folha de fundição você vai ter muitas etapas atreladas a esse processo de fundição a mesma coisa você vai fazer em usinagem a mesma coisa você vai fazer em tratamento télico certo e desta forma vocês concluem o trabalho de materiais e processos de construção vehicular eu espero que com este encontro vocês possam ter mais segurança na sequência analógica que o trabalho pressupõe que vocês tenham resolvido suas dúvidas se vocês tiverem mais dúvidas eu terei o maior prazer em poder conversar com vocês temos um grupo whatsapp que pode ser utilizado de forma estratégica para resolver qualquer tipo de dúvidas em relação à disciplina tá bom eu desejo a todos muita saúde fiquem bem eu vejo a hora de poder dar um abraço em todos vocês obrigado obrigado